Essa aqui é pra futebol de campo. Olha o visual. Pô, bacana, hein? Bem legal. Essa é pra futsal, tem amortecimento. Pô, eu nunca tinha visto. Essa é de seu site. O solado segura super bem. Bem legal, hein? Essa é pra indoor. Leve, né? Confortável. E esse aí é pra futebol de praia. Isso é feio, né? Desconfortável. Tá até apertando aqui do lado. E o solado fede pra caramba, né? Nova linha P. Futebol com tecnologia em qualquer piso. Inscreva-se.